Música Vamos pro jogo, saída é da seleção brasileira Apeto árbitro, bola rolando, vamos pra primeira etapa Aí, Diego Trabalhidão, ele prende, vai dando aquela penteada na bola Tenta levar ao cruzamento, veio, é a Argentina, hein? Grande clássico, assim como é também o grande clássico do Brasil Uruguai Foi limpando a pancada ali do Pito Só observando, só olhando o banco de reservas do Uruguai ali, todo mundo de pé Aí o Diego, o Diego Trabalha, trouxe pro meio, defesaça do Fernandes Prende por ali, sai jogando o Garcia, perde a bola mais uma vez Aí o Pito já deixou lá pelo lado, pode pintar o primeiro no Brasil Tentou tirar, acabou tirando Gadeia, sai jogando com o Guita O Guita avança, tem espaço, deram liberdade, ele vai avançando Faz boa jogada, o Guita vem a batida Arado ia sair livre ali pra batida Gadeia, com o Arturo, o Arturo disparou na velocidade Veio a batida, mandou pra fora O Marcênio, do Marcênio pro Lino, volta um pouquinho mais de novo Marcênio, aí ele dá aquela pisada na bola Abre com o Guita, o Guita lá com o Arturo Colocou pra dentro da área, a bola não Coloca pra frente o Fernandes Olha só que bolão do Fernandes lá na frente Prosseguir Quem apareceu agora, conseguiu o jogo Diego Prende Tenta encarar a marcação o Diego Pisa na bola, abre pro lado direito Mais uma defesa do Fernandes O Arturo tenta encarar a marcação Assim que ele tenta abrir o espaço Pra vir o chute Mais uma Diego, vem a batida Gol É do Brasil Diego, camisa 7 Ele foi tentando Segurou Abriu espaço Uma pancada Dessa vez não deu pro Fernandes fazer a defesa É Diego, camisa número 7 Abrindo o placar pra seleção brasileira No finalzinho dessa primeira Trabalha mais uma vez Marcênio Pra seleção brasileira Já deixou a frente com o Pito Boa jogada Pode pintar mais o Pito Bola pro meio Pra chegar batendo O Marlon Uruguai sai jogando com o Fernandes Do Fernandes Para o Dias Colocou a frente Golaço Gol Do Uruguai Lamas É de letra ali fazendo O gol pra cima do Guita O Guita não conseguiu pensar Pegando o Guita de surpresa Empatando o jogo Uruguai Vai jogando pelo meio A seleção brasileira Abertura pro Rafa Santos Já abre lá pelo lado esquerdo Tenta encarar a marcação Vem pra finta Vem pra batida Gol Pito Camisa número 10 Pra colocar o Brasil na frente Mais uma vez Deu aquela pedalada na frente Da marcação Acetou uma pancada Um golaço do Pito Camisa número 10 Comemora Pito Coloca o Brasil na frente Mais uma vez Já abre o Arthur O Arthur tenta Fazer a tabelinha Correu lá pra dentro da área Pra ver a batida Veio a pancada do Gadeia Guita Arthur De perda esquerda Golaço Gol Arthur E que baita E que baita Gomaço Pra fazer o terceiro Da seleção brasileira De perna esquerda Encheu o pé Vencendo o Fernandes Mais uma vez Mais uma vez Arthur Esse tem faro de gol Camisa número De cabeça o Brasil Dá uma ajeitada Vai ficar com a sobra do Gadeia Venha pancada O Fernandes Tenta encarar a marcação O Souza Traz ali pra perna esquerda Prende mais uma vez Ajeitou Pra batida O Guita Pra fazer a defesa Vai Tenta abrir O passe na frente Tabelinha Bola não chega E aí o Brasil Arranca na velocidade Que jogadaça Uma vez o Fernandes Aparecendo Olha só o Brasil Veio por ali de novo O Gadeia Aí o Guita Sai jogando com o Arthur Colocou velocidade O camisa número 12 Vem A abertura Lá pro Felipe Valério Mais uma vez Marcênio Vai dominando A seleção brasileira Coloca mais uma vez A bola à frente Fez o giro Marlon Mandou pra fora Cobrado Ele recomeça atrás Com o Dias Salguez mais uma vez Coloca a bola à frente Vem a batida Bola espada Na trave Bola do Lamas Novamente Que recuperou Por ali o Catardo Já deixou do lado esquerdo Vem a batida Pelo lado direito No gol do Guita No bola ali Fernandes é quem sai jogando Passe errado do Fernandes Rafa Santos É só deixar no pé Voltou no Rafa Santos Gol É do Brasil É do Brasil Rafa Santos No presentaço do Pito A tabelinha rolando E ele chegando pra finalização Rafa Santos Rafa Santos O Guita mandou direto pro gol O Guita mandou direto pro gol Essa é o Diego Diego já deixa com o Pito O Pito sai jogando errado O palco de calcanhar Era pra pintar mais um Guita Na sequência Manda pra fora A seleção uruguaia Olha aí o lance de novo Vamos ver O lance É bateu em cima Bateu em cima da linha Na hora que o lance tá corrido Vai acabar o jogo Vitória da seleção brasileira O Brasil vence o seu segundo compromisso O seu segundo desafio Quatro para o Brasil